Essa é a nossa coleção safari, ela é composta por 10 peças, mas hoje eu montei esse kitzinho aqui pra você mamãe de primeira viagem que tá meio perdida nesse meio. Nesse kit nós temos a mochila, bolsa maternidade, necessaire e o nosso saquinho organizador. A nossa mochila vai ser muito útil no dia a dia, principalmente nos passeios, onde você consegue colocar ela nas costas e ficar com as mãos livres para todos os cuidados com o bebê. Nossa bolsa M é ideal para maternidade ou para viagens mais longas. Ela tem abertura por zíper duplo, onde você consegue ter uma visibilidade melhor das coisas dentro dela. Ela possui divisórias para mamadeiras, tanto internamente quanto no bolso da frente e possui uma faixa atrás, onde você consegue colocá-la na alça da mala de rodinha para facilitar o transporte em viagens. A nossa necessaire é essencial para acomodar todos os itens de higiene do bebê. Ela é bem espaçosa e cabe em todos os modelos das nossas bolsas. Os saquinhos organizadores é o principal item que você tem que ter no seu enxoval para organizar todas as roupas do bebê, principalmente no hospital, onde facilita para o papai ou para as enfermeiras os lookinhos que você deseja colocar no bebê. Essas peças e o restante da coleção você encontra no nosso site, acessando o link da Bill ou tirando a dúvida com uma de nossos atendentes pelo WhatsApp. E aí Obrigado.